Produção Edir Leison Rodrigues, o DJ do Batidão Podem até te dar algum prazer, mas gosto até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu também Você pode louvar milhões de vezes Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um ouro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer que mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solta Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso Cristo que passou Em cada sonho viverá No toque do seu telefone Você vai ver Produção Edir Leison Rodrigues, o DJ do Batidão Você pode louvar milhões de vezes Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um ouro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer que mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solta Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso Cristo que passou Eu vou ficar no verso Cristo que passou Eu vou ficar no verso Cristo que passou Em cada sonho viverá No toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Eu vou ficar no verso Cristo que passou Eu vou ficar no verso Cristo que passou Eu vou ficar no verso Cristo que passou Eu vou ficar no sangra Masgrama Hill Eu vou ficar no versoidna Me şeyler Saudade vai 때